Diretamente de fotos! Que fome! Aqui é pesquinhos! Estão todos bons, olha! Muito lá dentro! Que fome! Que fome! Tem um tempinho aí! Tão bons! É tudo meu! É tudo meu! Parece um braço! Mantém! Parece um braço! Nem vou ter um bocado da boca mais do que o salão! Ai que foda! Eeeeh! 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 Vai filho, está falando isso! Eeeeh! 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 Eeeeh!